Música Ora, boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio de Tomb Raider aqui no meu canal Sejam bem-vindos a mais um episódio desta aventura No último episódio tínhamos chegado aqui, nesta espécie de templo, digamos assim Pronto, onde encontramos a estátua do Perfeta Onde a Lara leu aqui as inscrições e percebeu que muito provavelmente o que eles guardavam aqui não era a fonte divina Mas sim, talvez, num mapa, muito provavelmente eles próprios esconderiam o mapa que levaria Que indicaria o caminho para a tal fonte, suponho eu Entretanto, isto não deve ser para abrir, isto é muito grande, portanto Mas não há aqui nada Mesmo ameaçado, a artistria é maravilhosa Será que isto vai abaixo de alguma coleção? É que ainda sou uma parte mais calma, em princípio eu não vou ter muita coisa para fazer Não vais morrer afegada, porém não? Não, ainda para respirar aqui Para respirar aqui o caminho não era para aqui Não era para aqui, não era para aqui Não, é para aqui Para ali, para ali caralho Não sou minha ou nós já estivemos Não Tivemos uma saída parecida com esta numa primeira fase do jogo Mas não, não é aqui. Vai não voltar? Não, não é não. Bem, a munição agora é importante. Flechas também. Temos estas, vamos fazer... Está cheio. Gosto de experimentar todos os caminhos, não vai ela ter para aqui algum sitio. E mesmo assim quase de certeza que deixa coisas para trás. É só descer, não é? Pronto. Siga. Poxa. 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 Você sabe que eu não estou com a Trinity. Por que ele deveria acreditar em você? Eu escapo de um deles. Poxa. Quer dizer que está que ele não é deles? Ah não, que não é. Ah, esta é que é Sofia. Poxa. Poxa. Ah, é o pai dela. Olha que engraçado. Poxa. 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 E ela é a posição dela. Eu seria da mesma forma. O que você descobriu? A Trinity está chegando em força. Nós devemos preparar. Ela? Ela é uma amiga. A minha palavra, não vai terá-lhe. Essas ruínas... Nós devemos estar perto da cidade de Láxia do Prophém. Vamos. Nós não temos muito tempo. Preparar as armas. Preparar as armas. Preparar as armas. Vamos. Agora. Eles estão quase aqui. Mas nós estamos desnumados. Os filhos e os pais são vulneráveis. Vamos. Pegá-los no catacombs. Light os fogos. A vália deve ser alerta. O que é incrível. Sofia. Mastar a luta. E aí me encontre na cidade. Não se despeis de novo, pai. Não há muito para fazer. Se tivermos mais tempo... Mais tarde. Por agora, farei o que posso ajudar. Bem. Parece que pelo menos por enquanto... Dá para confiar nela. Preparar para a batalha? Ok, mas nós vamos mesmo batalhar com ele? Ai, vai haver mesmo merda. Componente de fuzil de ferrolho. Você. Volte para o antigo radio. Pegue o generator funcionando. Nós precisamos tirar uma última transmissão. E deixar os outros assuntos saber o que está acontecendo. Eu farei o que posso. Você também. Preciso de olhos por fora da vália. Volte para o clipe e pegue-se. Eu quero saber o momento em que vocês veem os helicópteros. Sim. Claro. Se nós vermos algo, vamos ouvir o que está acontecendo. Essas flores devem ser bonitas de uma vez. Mas alguém pôs alguns novos holes em ela. Eu não sei até que ponto é que estas partes ajudarão lá. Mas sim, provavelmente a completar a... O que é isto? Ok, nós temos onde um acampamento. O objetivo principal é para ali. Vou fazer uma coisa primeiro. O que é que eu posso fazer aqui? Ela vai falar de certeza ou não? A Trinita está no seu caminho. Eles poderiam fazer com a minha ajuda. Neste atlas do mural. Se realmente é algum tipo de mapa das ruínas, tenho que encontrar-o antes de Ana. Se não, então todas estas mortes serão em vainas. E eu não posso ter isso na minha consciência. Bem, isto porque, em relação àquilo que ela encontrou. Portanto, aquelas passagens no mural, todas aquelas mensagens escritas, digamos, desenhadas no chão, ela supõe que seja o caminho para a tal fonte. E, portanto, como tal, ela tem que encontrar primeiro. O que é que isto faz? Contra-ataque em esquiva, incapacito inimigos sem armadura. Pode ser. Aqui. Combatento em jornal, inimigos mortos ou incapacitados por objetos manuais criados. Não é XP. Bombas incendiárias. Crie minas de proximidade. Ou raras okey-tokey encontradas. Pode ser que dê algum jeito. É mais um equipamento que nós temos que aprender a usar. Entretanto, aqui o inventário. Também desbloqueamos mais qualquer coisa, não é? Podemos transportar, é isso. A lejava de caçador, ok. Pronto. Nós tínhamos encontrado uma mochila, portanto, provavelmente teríamos desbloqueado mais qualquer coisa para inventário. em relação às armas. E aqui não posso fazer nada. Vamos prosseguir. É o que temos disponível. É o que vamos fazer. Olá. Como você encontrou este lugar? O que você te trouxe aqui? A guerra está chegando. Temos que nos preparar. A guerra está chegando. Temos que nos preparar. mais... Mas eu não tenho nada aqui que faça a explodir. Portanto, eu não sei como eu vou fazer isto. Mas estou a minha curiosidade para ver o que é que há por ali. Não é uma garrafa, neste caso uma garrafa para fazer molotov, alguma coisa do género. É um pouco provável que eles não tenham esse tipo de equipamentos aqui, mas tudo bem. Bom, não interessa, eu também não vou perder muito tempo com isso. Quando der para encontrar dá. Isto também não é o objetivo principal. Terá qualquer coisa de interessante ali, entretanto já dispersei também da missão dos lobos. Eu não sei até que ponto é que isto... E aí que momento. Eu vejo eles olhando para o céu quando o aeroplano passa por cima. Ficou. 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 Eu sei que eles ainda estão profundamente envolvidos à causa. Mas eu também sinto uma mudança que vem. Um fim para a nossa forma de vida está no horizonte. Eles encontram-se numa zona que... não é? Obviamente... Proficiência linguística aumentada, agora pode traduzir grego nível 5. Eles encontram-se numa zona de exploração, não é? Que já foi explorada por soviéticos e tudo mais. Aliados próximos, missão opcional disponível. Será isto? Ficou. 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 Ficou um methods hade como seria isso. Ficou aqui para ajudar. O que eu consigo fazer? Nós tentamos fortificar as muitas dessas caixas como podemos. Muitas dessas caixas foram desagradáveis nos últimos anos. Nós temos os remédios na mão, mas eu preciso de algumas suprimentos extra de fora da válida. Se conseguirmos remédios dessas caixas, isso nos dará uma vantagem sobre os invadidores. E isso nos ajudar a chegar aos altos níveis das caixas caixas. Você vai ajudar? Não há suficiente. Temos que fazer. Tem mais. Traga alguém para olhar. Traga quem exatamente? Todo mundo está indo para a válida abaixo para preparar. Eu te digo, você tem que improvisar por agora. Não deve ser para... Não deve ser suposto a abdicar do objectivo principal em função destes. Lara, eu me desculpe se a Sofia estava... menos que acionada. Eu entendo. Eu estou feliz de que você estava lá para me votar. Minha gente passou por décadas lutando por fora da válida. Não é uma forma fácil de romper. Veja se você pode dar uma mão com as preparações. Um pouco de trabalho difícil irá um longo caminho para construir confiança. Eu vou ver o que posso fazer. Triniti estará aqui em breve. Parece que gostou de estar preparado, certo? Isto terá montes de coisas por aqui para apanhar, não é? Mas acho que não vale a pena perder muito tempo com isso. Até porque senão nós não vamos conseguir avançar. Quem é aquele gajo? Esse é um aliado, não? Eu vou direto aos objectivos principais e os outros vou fazendo à medida que me vão surgindo. É um adversário ou como é que é? Não. São amigos. Tumba desafio opcional próximo. Eles provavelmente virão do céu. Jacob está assustando lutadores em cima da válida para apanhar sua atenção lá. Os filhos e aqueles dois velhos que lutarão serão segredos em catacombs de Acrópolis. Eu vou ir lá quando as coisas estão aqui. Você disse que eles estavam muito armados. Como podemos esperar que eles liga? O lutador não será ganado em combate aberto. Eles nos atacarão muito e rápido, e nós vamos tomar perdão. Eles esperam nos destruir em seus atos iniciales. Mas nós vamos virar o seu atos inicial em nossa vantagem. Isso será um longo envolvimento. Se nós esperamos sobreviver, nós devemos liga-los devolver. Estratégicamente. Nós iremos liga-los de 100 cortes até que eles não têm mais nada. Só então nós vamos ser victoriosos. Agora, nós iremos os fogos, ensinamos os outros na válida. Hoje, nós ganhamos sobreviver. Não vai ser fácil. Bem, se dá para falar com toda a gente. Bem, se dá para falar com toda a gente. Portanto, acho que não vale a pena estar aqui a perder tempo com isto. Por enquanto ainda nem fizemos muita coisa aqui, mas... Acampamento encontrado. Acampamento nas ruínas. Agora, eu posso usar a sua ajuda. Nosso povo está espalhado por toda a válida. Se você ligar a torre de Sinal, eles vão saber que o perigo está immanent. Eu vou fazer o que eu posso. Quando o fogo está aberto, eles vão saber o que fazer. É que isto tem tanta coisa que eu nem sequer sei para onde é que ir, sou mesmo sincero. Até mesmo de vocês se perderem aqui. Porque, para além dos objetivos principais, tem aquelas missões que já nem sequer aparecem. A primeira vez que eu tive que destruir as torres de controlo apareciam no mapa. Agora já nem isso. Estás a brincar? Pois, foda-se. Merda! Já estava mesmo à espera que ela fosse cair agora. Agora já nem sequer aparecem as missões principais. Aliás, os principais não. A principal aparece sempre. Os objetivos secundários é que já nem sequer aparecem. E isso assim torna-se muito complicado para descobrir onde é que fica tudo. Já deixei algumas coisas para trás. Algumas delas nem percebiam onde é que era suposto. Foda-se, não acredito nisto. Não acredito que agora vou estar aqui a perder tempo nesta pecaria desta parte. Eu também nunca tinha feito isto, não é? Acho que deve ser círculo, não é? É o que eu disse para carregar ali no circo é para ela cair direita. Porque o que é suposto fazer eu já percebi. Agora ela cair direita é que está quieto. Ok, é isso. Já percebi? Ela assim cai direita. Está tudo aqui podre. É pedra, é madeira, é tudo. Mas o que é? Eles fazem este caminho assim normalmente. Se quiserem vir aqui. Tenho que andar a fazer isto. Agora tenho que ir para ali. Abre isto. Vem. Ok. Cantilo de óleo. Novo equipamento adquirido. Criação de flechas flamejantes. O cantilo de óleo permite criar flechas flamejantes. Flechas flamejantes. Podem incendiar tecidos. Explosivos e inimigos sem armadura. Escolher as flechas flamejantes. Acerta para cima várias vezes até aparecer o ícone de fogo. Isto parece-me interessante. Vamos fermentar. Ah, ali está o ícone de fogo. E depois é R1, não é? Exatamente. Ok, temos estas e temos estas. Certo. Sim senhora. Parece-me um bom equipamento. Entretanto, para onde é que eu tenho que ir? Para aqui, não é? Ainda não acabou. Ok. Isto está a ser um bocado exagerado também, não? Isto é quase tão difícil como... Isto é quase tão difícil como... Ok. Obrigado, Lara. Nosas pessoas foram avisadas. Isso deveria dar o tempo para evacuar. Me conhece na cidade. Estou a reunião aqui. Ok. Tudo bem. Oito. Olha, nada mal. Quantas flechas é que eu posso fazer disto? Ok. Pronto. Vamos manter estas por enquanto. Que neste momento... São mais... Não, são menos. Têm menos qualidade do que as outras. Ora bem. Como vocês podem ver, eu estou sempre a apanhar coisas. Fazê-lo desbloqueado. Retorno ao acampamento para equipar. Ok. Vamos trocar a Kalashnikov. Aliado próximo. Missão opcional disponível. Mais um. Ainda não resolvi nenhuma daquelas. Missões. Mas, enfim. Está aqui dentro. Ainda não resolvi nenhuma daquelas missões. Mas, enfim. Pois é isto. A maior parte das coisas que eu posso fazer. Ou melhor. A maior parte das coisas que estão à mão para eu fazer. Não as posso fazer. Diz aqui aliado próximo. É pá. Desculpa lá. Eu acho que nem me vou meter nestas... O que é isto? Mas, se calhar vamos fazer isto, não? Ponto. Interesse rolado. Isto muito resumidamente. Tenho quase a certeza que estou a saltar uma boa parte do jogo, mesmo sem querer, não é? Vamos ver se é que houveram flechas ali ou não. Nós já fizermos uma coisa deste género. É que é exatamente igual a esta. A sério? Isto agora foi estúpido. Ridículo. E ao mais alto nível. Mas, como é que ela não caiu aqui? Não é uma hipótese. Não é uma hipótese porque em qualquer sítio onde eu vá a ponto de interesse, seja o que for uma gruta, tem coisas. Isto não é um jogo fácil não. Não é um jogo. Bom, mas isto já é, já tem a ver com os, digamos, os habitantes, os originais, não é? Terá sido escrito por eles, tendo em conta que aqui não é um pergaminho, portanto, e uma mensagem estava lá escrito também, não é? Obviamente. É uma mensagem deixada pelos ancestrais, digamos assim. Este ponto de interesse, não sei se terá mais alguma coisa. Mas tem que ter. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Estive já achando uma coisa deste tipo. Isto já achando alguma coisa deste tipo. 3 mil créditos obtidos, ok, assim até agora tem compensado sempre fazer estas, eu já fiz uma coisa destas para ver onde adquiri a primeira peça, até agora tem compensado sempre fazer estes, fazer estas partes, temos sempre, agora por aqui não sei onde é que vai dar, isto cheio, a parte chata disto é que vou ter que voltar para trás, claro, agora vou ter que fazer este caminho todo para trás, mas há sempre qualquer coisa de interessante que na volta muito provavelmente eu nem sequer vou utilizar estes arcos, nem sequer vou utilizar estas peças, nem sequer vou utilizar tudo isto que tenho, não sei se depois para as DLCs ou qualquer coisa do genre, não sei se depois vai valer para isso, mas aparentemente por enquanto as armas normais têm-me servido, se calhar não sei se compensa fazer isto ou não, mas pronto, pelo menos são sítios que vocês ficam a saber que existem, não é? Eu não vou conseguir trazer os sítios todos, já vi que não, cada vez fica mais complicado porque cada vez tem mais sítios para ir e mais missões opcionais e mais não sei que, não sei que mais, isto torna-se complicado, por acaso esta não era muito grande, entretanto podemos sair com calma, ora onde é que eu ia? O que é isto? Não, não é para aqui, não é? Entretanto, se calhar íamos para o Icara e diz que há aqui um, bem, não sei que seja aquele, aquele aliado da não sei se haverá peças para aqui, se não haverá isto é este, o aliado? Entretanto, tudo isto está bem, vamos depois da batalha então Jacob, os helicópteros estão indo ao seu caminho olhe abro no encorre Estou aqui! Estou juntos! Estou aqui por aqui, certo? Se você não veja o fogo, nós vamos lutar vocês todos. Você tem 30 segundos. Olha, já está. Já foram apanhados. Espera. Espera. Há um mapa. O Atlas. Ele vai te mostrar o caminho. Ok. Diga-me sobre este Atlas. Oh, atrás que é esta menina. Uh, dois gachos daqui. Oh, já ficaste. Também acertares bem era mal. Mata o gacho. Foda-se. Não morres ou o quê? Caralho. Nossa, eu tenho muitas balas para isto. Oh, e o gacho também tens uma, não é? Quer dizer, não acertei em cheio e o gacho não morreu. Está bem. Acertei em cheio e o gacho não morreu. Este. Este caralho. Olha o filho da puta. Este mata bem. Estão a arrepender! Estes dois facas é, olha. Estes dois facas é só... É... Entram e saem logo. Mas o gacho tem aqui muita munição de escopeta. Olha este. Deixem. Estão a fecha. Ai, 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 ai! Agora que eu estou f*** com este... Oh, reventa-lhe aquilo, é isso mesmo. Vai, ainda bem. Mas tu vais com o caralho. Baixa de caralho. Filho da p*** não. Vou pegar mais do que isso. Não vai te manter seguro. Isso não vai funcionar. Você acha que está seguro? Eu não vou me matar. Como eu vou matar este cara? Tem que acertar por trás, não? Eu vou cair esse lugar. Isso é tudo que você tem? Acesse o que você tem. Desenvolvido, regrupo e desculpe. Nós fomos sobrevivemos pelos nativos. Acredite isso com eles. Há várias causas. Os meninos estão mortos e escatados. Nós devemos nos mortos. Você não tem nada para mostrar para suas esforças. Talvez ela vai sugerir, onde você vai desculpar. Eu não desculpar. Trinita vai entrar, se você fizer. E você sabe o que isso significa? Eu sou desculpa. Eles não têm interesse na minha sobrevivência. Eu preciso do poder da Source! E você vai ter. Não perde a confiança, Ana. Isto é a vontade de Deus. Nosso sucesso é inévitável. Por favor. Apenas encontrá-la. O meu tempo está saindo. Pois daí também a insistência que ele tem, não é? De repente até já me tinha esquecido que ela estava doente. Ele tem um interesse, o súbito interesse que ele tem. E esta pressa toda que ele tem em encontrar a fonte. Portanto, também passa um bocado pelo estado de saúde da irmã dele, não é? Que é a madrasta da Lara. Foi, neste caso. Muito obrigado. Estas finales barreiras que você colocou antes de mim. Estas malas que você me forçou a fazer. Estas malas que você me forçou a fazer. Eles devem ter um objetivo. Só que você pode me mostrar o caminho. Me dê a força para continuar. Para ela. Para você. Para Trinita. Por favor. Por favor. Me dê a forma. Por favor. Por favor. Por favor. Divide-se mesmo com a vida... Abracos de mim! Eu me desculpe, as suas pessoas não merecem isso. É o nosso caminho escolhido. Nosso trabalho... nunca foi fácil. Eu entendo o que é para perder pessoas. Trinita não vai parar, não é? Eu confio. Eles têm muitas recursos. E o Atlas? Isso. É um antigo mapa para a velha cidade. A Trinita não vai encontrar naquela torre. Muitas pessoas moram na dessas ruínas. Eles não vão se preparar para o que vai. Eu posso ajudar eles, Jacob. Você faz isso para nós? É o que você procurou. Bem... Bem... Também é verdade. Eu vou voltar com as reenforçamentos. Depois de atender a ser amado. Bem... Este episódio vai ficar por aqui, não é? Vocês perceberam que, para além de termos tido baixas, este confronto inicial não foi fácil. O Constantino vai continuar a investir. E, portanto, isto parece-me que ainda agora começou. Este episódio também já vai longo, portanto, vai ficar por aqui. Eu tenho trazido episódios um bocadinho maiores também para avançar um bocadinho mais na história. E espero que estejam a gostar, pessoal. Portanto, já sabem, fiquem atentos aos próximos episódios. O jogo está interessante. Neste momento também já temos uma escopeta, o que é bom. Temos equipamentos novos. Flechas de óleo. Pá, bastantes coisas novas que nós temos. E vamos ver se conseguimos desenvolver este equipamento. E vamos ver se os conseguimos colocar em prática. Se realmente vamos conseguir trazer isto para a frente. Portanto, pessoal, já sabem. Fiquem atentos às novidades. Deixem um like. Subscrevam. Não custa nada. Fiquem atentos aos próximos episódios. E até lá, pessoal. Força. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.